Música Música Eu sei muito bem que eu tenho que administrar o piratão Eu tenho que administrar o futuro dessa menina Depois que ela tiver voltado de novo sob o nosso controle Porque quando ela completar 18 anos Quando ela for maior de idade E tiver assinado pra mim uma doação de tudo que ela tem Até lá ela vai ficar presa, nem que seja corrente algemada em mim A chama a menina, doutor Ela tá lá no hotel Deixei o trigueirinho lá, aguardando a porta pra não deixá-la sair O que vocês estão pensando, hein? Esta aqui é meu hotel, não pode ser invadido assim, desse jeito, não Mas o que que é isso? Mas onde é que o senhor pensa que está? Eu vou chamar a polícia Eu vou chamar o diabo que o carregue Onde é que está essa menina? Que menina? Aqui não tem menina nenhuma Não se sai do meu hotel agora Ou eu vou chamar a polícia Macedo! O que vocês conseguiram por dia? Um momento Quem é essa menina? O que que está acontecendo? Eu vou lhe dar um conselho Se o senhor quiser continuar sua vidinha calma nessa cidadezinha aqui Se o senhor parar de fazer tanta pergunta e de esconder gente no seu hotel Porque eu vou ficar de olho Entendido? Ai, ai, ai Diz esse bicho pra lá, você ficou louco Desculpe, patroa É que esse elefante é esperto demais E ele não está acostumado com essas belezuras todas aqui na companhia dele, não Acho que é por isso que o bicho se descontrolou Então acho bom você controlar o bicho e parar com brincadeira Falar nisso, como é que está o serviço? O serviço está tudo pronto Passei só pra saber se a patroa quer mais alguma coisa Muito eficiente você Fez o serviço rápido Parabéns Muito eficiente você Você ainda não viu nada, Dolores Acho bom você aprender a chamar patroa de dona Viu, pão? Respeito é bom e eu gosto Onde é que vocês foram, João? A gente saiu, seu Bretano, na soma atrás da Maria Lua Maria Lua? Ela está aqui em Três e Tilhas Ela e o Cangere Que absurdo, quem foi que te disse isso? O seu Nicolau Nicolau? Ele é um velho aqui da cidade E ele me garantiu que a Maria Lua e o Cangere Estão aqui em Três e Tilhas Mas que velho é esse? De onde é que você conhece ele? Não, eu não conhecia, seu Biratã Eu fiquei conhecendo ele aqui em Três e Tilhas E você acreditou nisso? Que história é essa, Ana? Seu Biratã, ele falou pra Ana da Maria Lua e do Cangere Por que ela não ia acreditar? E ele viu os dois? Ele conhece os dois? Se ele conhece ou se ele não conhece, eu não sei Agora, se o Cangere estiver aqui É bom ele saber que eu não estou morta Aliás, é bom ele saber que eu estou bem viva Porque se for pra gente se encontrar de novo Ele não vai me pegar desprevenida Ô, Biratã Uma vez lá na Chapada Você me falou da minha mãe, lembra? Peraí, peraí Que ela estava viva Diz pra mim Diz pra mim onde é que ela está Eu sei que você sabe Fala pra mim onde é que está minha mãe, Biga Tua mãe está viva Viva, tua mãe Então ela está viva mesmo? Então me fala onde é que ela está, Biga Fala pra mim onde está minha mãe Um dia você vai encontrar ela É Não vai ser fácil E eu também não vou poder Ponhar uma de frente da outra Porque esse não é o meu destino Não é o meu caminho Eu não posso mudar o caminho de um sexto Essa estrada Esse atalho Vocês é que vão ter que seguir Vocês é que vão ter que triviar Mãe e filha Vocês duas Vocês vão ter que seguir essa estrada Até cumprir o destino de vocês Mãe e filha Oi, estou atrapalhando? Não, imagina A gente está acabando de arrumar o restaurante Daqui a pouco vai inaugurar essa feira E se Deus quiser isso aqui vai ficar lotado Pois é É o que eu vim fazer Eu vim te convidar pra festa de inauguração O prefeito vai estar lá e vai falar E deve ser bom Mas agora? Assim? Assim como? Vai Não é que... Vamos deixar pra uma outra hora, Henrico É, mas é que inauguração só tem uma E vai ser agora, né? Pois é, mas é que a gente ainda está tão atrapalhada aqui Ah, pode ir, Flor Vai, vai que eu acabo Vamos deixar pra um outro dia, Henrico? Outro dia a gente sai Tudo bem É, outro dia a gente sai então, né? Bom trabalho Boba Por que você não foi? Ah, imagina, Clarice Se eu ia sair com alguém assim, ó Do jeito que eu estou cheirando a gordura e a fritura Eu não Além do mais, isso lá é jeito de alguém vir convidar alguém pra sair Acho que esse cara é meio... Meio louco É Olha, se ele não é Ele está ficando Louquinho por você Oi Oi, Bob Oi Bom Eu vou lá então pegar aquilo que você me pediu Eu... Eu não pude vir antes A Dolores me pegou Agora eu sou Relações Públicas lá da companhia Acabou o molezo, o serviço aumentou Eu trouxe pra você Eu estou torcendo pra que o restaurante seja um sucesso Aliás, Clarice, eu estou torcendo pra que tudo seja um sucesso Esse restaurante, a companhia da Ana, do Zé, da Dolores Eu acho que quanto mais concorrência, mais estímulo a gente vai ter pra trabalhar Clarice Eu só não quero concorrer com ninguém numa coisa Oi, Clarice Oi E vamos lá, meu povo E vamos lá para mais uma festa do peão de boiadeiro Para mais um rodeio Desta vez em Treze Tilhas, Santa e Bela Catarina, Brasil É a quarta festa do peão de Treze Tilhas este ano Com a presença da Companhia de Rodeio Anarraio Da Companhia de Rodeio Dolores Estrada e da Companhia de Rodeio Zé Trovão É com muita alegria que recebemos a todos E convidamos para a realização do quarto rodeio de peões em Treze Tilhas E com imensa satisfação declaro aberto este grande evento E com a presença da Companhia de Rodeio E com a presença da Companhia de Rodeio E com a presença da Companhia de Rodeio Pois é! Certo de Rodeio E com a presença da Companhia de Rodeio E com a presença da Companhia de Rodeio E com a presença da Companhia de Rodeio Mas conquistou ambas a proteção da Companhia De para evitar destroys edificação E com os resta deawia E com a presença da Bela E com mais porworker Ficou lindo, né? Não se preocupem, que eu não vou deixar vocês dois mudos pra sempre, não. Muito bem. Eu pedi que vocês vissem eu colocando essas flores... uma a uma, no mesmo vaso... tanto as suas, Armando... quanto as suas, Bob. No mesmo vaso? Porque eu preciso dizer uma coisa pra vocês. Eu amo os dois. Eu amo o carinho... o cuidado... a ternura... que você sente por mim, Bob. Eu amo a tua sensibilidade, Armando. Eu amo a tua humildade... a tua sensatez... e até a tua loucura, Bob. Eu amo a tua gentileza... a tua intempestividade... a tua intempestividade... e a tua ingenuidade, Armando. Eu amo a tua vivência, Bob. Eu amo a tua timidez, Armando. Por isso que... essas flores... essas flores... não poderiam estar em vasos separados. Porque eu não tenho dois corações. eu sou uma só. Vocês são dois. Eu quero dizer pra vocês... que eu aceito a corte dos dois. Eu não consigo escolher. Eu preciso estar junto dos dois. Com os dois. Vocês podem aceitar disso? Vocês aceitam? Comunicado. O Grupo Silvio Santos pediu um empréstimo... de dois bilhões e meio de reais... ao Fundo Garantidor de Crédito. Dando como garantia... o Baú da Felicidade. A GQT Cosméticos. o SBT. E outras empresas que valem no mercado... mais do que o empréstimo. E que pertencem ao Grupo Silvio Santos. Todo este dinheiro foi colocado... para reforçar o Caixa do Banco Pan-Americano. As pessoas e as empresas... que confiam no nome Silvio Santos... estão absolutamente garantidas. Não tiveram e nem terão... em hipótese alguma... qualquer prejuízo. Continue confiando... na credibilidade do Grupo Silvio Santos. Eu aceito. E você, Bob? Eu aceito. Eu também aceito, Clarice. O que é Jesus? Amém. Bom, agora eu tenho que trabalhar, porque tem muita gente nessa feira. Então, até mais. 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 Temos tranquilo. Temos tranquilo. Temos tranquilo. Onde é que você esteve? Eu passei agora no hotel e me disseram que você tinha vindo pra cá. Fica calmo, pai. A Mariana está na casa de uma mulher que ela conheceu na Chapada dos Guimarães. Chama a Biga e ela está em segurança. A Helena e a Dona Elisa estão muito preocupadas. Calma, pai. E quando é que ela volta? Amanhã. Amanhã. Amanhã de manhã eu acordo e trago ela de volta. Eu vou com você. Não, pai. Pode deixar que eu trago a Mariana. Pai, desfranza essa testa. Chega de preocupação. Olha lá a barraca do teu filho. Está cheio de gente olhando o trabalho dele. Não, pai. Abre. Pai. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vale a pena. Vale a pena, Sintia. Vale a pena. Boa noite. 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 E vai amanhecendo e vai amanhecendo em 13 dílias Croscote de aboninto, meu Deus, Deus te abençoe, meu povo Deus te abençoe, sol da manhã, manhã cheia de esperança, de um novo dia E bom, 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 bom E adeus, pai E vamos nós para mais um dia nas eliminatórias do rodeio de 13 dílias, meu povo Tem muito peão, muito peão mesmo que tá querendo tentar sorte nesse rodeio É hoje, é hoje, é hoje o dia de feira, é hoje o dia de muita emoção Tá todo mundo preparando seus corações pra receber de coração aberto Os caminhos que me levam são as veias desse interior O meu sangue corre sem parar Peão de rodeio pronto pra ganhar A estrada ensinou O que eu sei, o que eu sou Minha vida, minha sorte Essa estrada mudou Meus amigos, meus amores Minha casa é onde eu me deito No meu peito, bate um coração Metade cigano, metade alazão A estrada ensinou O que eu sei, o que eu sou Minha vida, minha sorte Essa estrada mudou A estrada ensinou O que eu sei, o que eu sou Minha vida, minha sorte Essa estrada mudou Pelos rodeios Escrevia a minha história Derrota e vitória Eu conheço de cor Onde quer que eu vá, levo comigo Onde quer que eu vá, levo comigo Bom treino, Emma Você já tá saindo? É, tô indo com o Bonifácio Lá no circo do Comendador Bartolo Vê se consigo o número de elefante Pro nosso show O senhor quer falar comigo? Não, só vim saber se vocês estão precisando de alguma coisa Algum dinheiro Não, tá tudo certo Parecia de chegar assim, cansado Puxa, Vérnia, como você demorou Onde você andou? Eu pensei hoje o dia inteiro Num lugar pra você se esconder Eu até fui nos lugares hoje Mas eu não encontrei Mariana Eu não encontrei nenhum lugar seguro Eu não sei o que fazer Eu não posso voltar lá pra Dona Elisa O que que eu faço? É, eu tenho lugar pra você se esconder Eu nem sei ficar preocupado Não, 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 não Vai dar tudo certo Que lugar é esse, Piga? Lugar seguro Mas aonde? É, eu já falei pra você ficar calma Que vai dar tudo certo Eu vou explicar o caminho pra vocês Agora, antes eu preciso falar com essa menina Essa menina Mariana Mariana Filha Eu vou lhe ajudar, filha Eu vou lhe ajudar agora e sempre Sempre que você precisar Porque eu não quero que ninguém lhe faça mal Eu não quero que ninguém lhe queira mal Eu não quero que ninguém lhe machuque E eu não quero mais ouvir os seus gritos O seu choro Eu não quero mais ouvir o seu sofrimento Agora, cuidado, filha Cuidado Pra você não se esconder demais do seu brilho E o brilho da lua Cuidado Cuidado também Pra você não se esconder demais na escuridão Porque senão Você vai estar se escondendo De quem lhe quer muito bem E de quem você Também quer muito bem Mariana Eu não tô entendendo direito o que você quer dizer com isso Não entendeu nada Filha Não é tudo aquilo que pode te ajudar Que você pode compreender Agora, guarda Todas essas palavras que eu falei Você guarda bem dentro do seu coração Porque um dia Você vai precisar delas Vamo 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 Na Vamo кил Vamo Vamos lá. Ei, menina! É o anarraio! Ela deve estar querendo me pegar. Vamos fugir. Você viu aquela menina? Eu não prestei muita atenção, não, porque aconteceu alguma coisa? Não, não vi direito o rosto dela, mas tive a impressão de que já conhecia ela. E o mais estranho é que quando ela me viu, parece que ela fugiu de mim. Não, deve ter sido impressão sua, Ana. Eu não vi muito bem, mas me pareceram dois adolescentes, jovens. Você sabe como é que são esses jovens. Deviam estar aprontando alguma coisa e quando te viram se sentiram meio pegos em flagrante. E aí fugiram como teriam fugido de qualquer outra pessoa. Não foi nada com você, não. É, deve ter sido só impressão mesmo. Bom, vamos indo que eu tenho muita coisa para fazer ainda hoje. Eu acho que essa Tawana Raio não conseguiu seguir a gente, não, Mariana. É. Mas eu não estou entendendo por que ela está atrás de mim. Ela foi até o hotel do teu pai para me procurar. O que será que ela está querendo, hein? E também essa história toda que ela inventou que estava morta. Morta? É. A Empiratini me dizendo que ela tinha morrido. Que história mais estranha. Será que ela inventou essa história toda só para me pegar? Mas se ela queria me pegar, por que ela não me pegou agora? Não estou entendendo nada. Vai ver que foi porque você não estava sozinha. Estava comigo. E como ela vai participar do rodeio na cidade, eu acho que ela ficou com medo de se expor. E além do mais, eu não teria deixado ela te pegar. Não teria mesmo. Agora vamos lá para o esconderijo que a amiga falou. Vá. Eu não consigo aceitar que nós perdeu Maria Lua de novo. Ela só pode ter fugido com aquele garoto. Espera que a gente estava quase botando a mão nela. Não é, doutor? Mas é sempre a mesma desculpa. Eu já ouvi essa lenga-lenga 500 vezes. Mas ele está certo, doutor. A gente dessa vez quase que pegou a menina mesmo. Está bem, está bem. Eu não quero mais ouvir explicação nenhuma. Chega de ouvir quase. Porque com vocês é sempre assim. Quase eu cansei, quase peguei, quase fui, quase fez, quase não fez. Eu não quero mais ouvir quase. Está bom. O que o senhor acha que a gente deve fazer agora? Eu tenho certeza, tenho certeza que ela não deve ter ido para a cidade, não. Deve estar indo embrenhada no mato. De qualquer forma, ela e aquele amiguinho, mais cedo ou mais tarde vão sentir fome, vão sentir sede e vão ter que ir até o hotel. Por isso que eu quero vocês 24 horas por dia vigiando a entrada e saída daquele hotel. Entendido? Está certo, doutor. E se a gente voltar lá para o hotel e pressionar o dono? Fazer ele dizendo é que o filho se escondeu com a menina. Você ficou louco? A gente não pode se expor mais do que está se expondo. Vai o cara daquele hotel, avisa a polícia e eu não quero mais complicação na mesa. Olha, cala a boca, para não dar para o ser errado. Pode ficar tranquilo, doutor Leopoldo. A gente vai tentar acertar tudo. Ou então, vocês dois, uma série de trigueirinho, já pode começar a pensar em armar outro trabalho. Helena, eu não posso continuar assim. Recebendo a ameaça da Dolores, não podendo ver o meu filho. Eu tenho que tomar uma decisão. Tu sabes muito bem quem é a pessoa que pode te ajudar, não? Sei. É a gorda. Eu não quero perder nem mais um minuto. Helena, por favor, peça a ela que venha até aqui. Eu vou falar com ela. Eu vou falar com ela. Você pode me dar pra aqui. Tchau, tchau.